Se o seu cachorro não consegue defecar, esses oito tratamentos caseiros que eu mostro aqui nesse vídeo são para você. Bem-vindo ao canal Dieta de Cão. E, no caso, a constipação canina, ela pode ser tratada em casa quando for uma coisa ocasional, eventual, não relacionada a qualquer doença, né, qualquer problema mais sério que o seu cachorro tenha. Você pode, sim, tratá-la em casa que, certamente, isso já vai ajudar a expulsar as fezes que estão ali obstruindo a saída. Então, o primeiro tratamento caseiro para ajudar o seu cachorro a defecar é aumentar a ingestão de água. Ajudar o seu cão a beber mais água certamente vai melhorar a digestão dele. Você precisa estimular ele a beber água. Coloca caldo de frango, caldo de carne, petiscos congelados na água, frutas picadas. O que o seu cachorro gostar, se interessar, você precisa, sim, se preocupar com isso. A segunda questão é a boa azeite, a ingestão de azeite também. Você adicionar um pouco de azeite durante as refeições, só regar um pouco, né, na alimentação dele, também vai ajudar na emulsificação das fezes. As fezes ficam muito secas, né. É o que está acontecendo com o cachorro constipado. Acontece o ressecamento das fezes, então o azeite vai ajudar nisso daí. A terceira, o terceiro tratamento caseiro é o exercício, atividade física. Seu cachorro precisa fazer mais exercício. Seu cachorro está muito parado, né, principalmente assim no calor, né, que está aqui no Brasil, muito quente. Então os cães costumam ficar muito tempo mesmo deitado, cansado, tentando se recuperar, né, do calor, equilibrando a temperatura. Então você escolha um horário mais fresco do dia para se exercitar com o seu cachorro, brincar com ele no quintal, passear com ele na rua, ir a um parque, caminha com o seu cachorro. Aumente essa rotina, né, torne essa rotina mais intensa, mais frequente, que certamente você vai observar melhoras. A quarta questão, você adicione abóbora na alimentação do seu cachorro. O purê de abóbora, ele é ótimo tônico para problemas de estômago e pode ajudar a aliviar a constipação. A abóbora, ela equilibra o funcionamento intestinal, mas não tempere a abóbora, certo? Só abóbora cozida na água, sem sal, sem tempero, sem açúcar. E a quinta situação, adicione mais fibra na alimentação do seu cachorro. Ou você compra uma ração com mais alto teor de fibra, se você, no caso, não faz uso da alimentação natural, ou troque a alimentação do seu cachorro. Os vegetais também podem ocupar o papel de petite, que você adicionando na alimentação do seu cachorro, mesmo que ele não faça uso de alimentação natural. Os suplementos também probióticos, né, aqui no exemplo eu cito o iogurte, porque o iogurte é mais fácil para a gente encontrar e fazer uso de forma caseira, né, porque outro tipo de suplemento, você deveria ir ao veterinário para ele descrever suplementos para o seu cachorro. Mas o iogurte natural, aquele integral, sem adição de açúcar, sem adição de mel, de amido, esse iogurte é o adequado para você introduzir na alimentação do seu cachorro. Pode colocar ali de uma a duas colheres de sopa na alimentação dele diária, que vai ajudar a equilibrar o intestino naturalmente, certo? E outro suplemento também muito legal é o psyllium, ou aquelas fibras de psyllium que você encontra em lojas de produtos naturais. Ele é muito bom, você pode também botar ali bem pouquinho quantidade para poder aumentar o fornecimento de fibras na dieta do seu cachorro. Se você faz uso de alimentação seca, você introduz a alimentação mais úmida. Então, se o seu cachorro faz uso de ração, né, se você oferece ração, você pode trocar por alimentação enlatada. Converse com o seu veterinário sobre uma marca mais adequada, porque a alimentação enlatada é mais úmida, né, Então, eu acho que ela é melhor do que você ficar acrescentando aqueles molhos prontos também que tem nas lojas pet, né, que os molhos não são, assim, muito, não é muito legal. Melhor realmente você trocar por uma comida alimentação úmida, né. Então, essas foram as oito dicas para que você possa auxiliar o seu cachorro em casa com a constipação canina. Lembrando sempre que se for uma constipação recorrente, habitual, Então, você precisa, assim, ao veterinário para saber o que está acontecendo, né. Nada melhor do que os olhos do dono para saber o que está acontecendo de errado, de diferente na saúde do nosso cachorrinho. Então, fique sempre atento e cuide do seu amiguinho aí em casa. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo. Até o próximo.